22 de dezembro de 2021, aqui é o momento de despedida do Vectra Elegance 2005 para outro proprietário, é o momento que ele está tirando fotos da transportadora, vai levar esse belo carro, belo exemplar, fui muito feliz com ele, quem veio buscar, veio buscar com um Ford Focus também, o meu ali na frente, veio o caminhão guincho e veio o rapaz veio com um Ford Focus dele aqui, curiosamente, carro que eu também sou fã e aí o 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